Minha torcida brasileira preferida, vou fazer um vídeo diferente aqui, tô sem o manto do Verdão Mas tô no carro, viajando rumo ali a minha cidade onde mora a minha família, né? Curitiba Onde esboca a minha família e, né? E o mais interessante, né? Rumo à Glória Eterna É, essa é a viagem de rumo à Glória Eterna do Verdão, né? Então, sei lá, talvez eu compartilhe algumas coisas aqui, dessa viagem, algum lugar que eu parar, mostro pra vocês aí Pra quem não conhece o estado do Paraná, tá tremendo a câmera aí, mas é, não tem jeito, né? Peguei o carrão, que eu tinha batido lá no começo do mês, peguei ontem, né? Na sexta-feira Aí deu uns ajustes finais ali e tô encarando a estrada, velho Tamo junto! Haha! Rumo à Glória Eterna, hein? Essa é a minha viagem rumo à Glória Eterna Eu tinha que fazer um vídeo, tá? No começo da viagem, falei, porra, tô indo Arrumo pra ir assistir o jogo de Palmeiras lá em casa E, cara, não é possível, tem que fazer um registro aí Vai que o Palmeiras é campeão! Se não for também vai ficar registrado, tá nada! Beleza? Até daqui a pouquinho, vou voltando aí, galera! Foi muito com a Venus passando aqui agora, ó Pertinho da cidade de Maringá A cidade do Ratinho, sabe Ratinho? Tanto do Ratinho quanto do... eu acho que... não sei se o filho dele nasceu aqui O Ratinho Júnior, né? Que é o governador do estado do Paraná Mas o Ratinho nasceu aqui em Jandaia do Sul Tô passando aqui uns trechozinhos que a gente passa aqui É até chatinho de passar porque não tem pista dupla, né? Meio urbano E aí você meio que amarra um pouco a viagem É isso pra registrar, hein? Rumo à Glória Eterna do Palmeirense e Ratinho também, né? Aí é um pouquinho aí do... Da cidadezinha aí... Cidade pequena Deve ter aí no máximo 30 mil habitantes Jandaia do Sul Tchau, tchau! 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 Vamos que vamos E aí, galera Caramba, ligou o troço aqui Passando agora pela cidade Do Marcos Flá É, do Marcos Flá React Grande gente, boa Aquele cara, hein, gente fina Aí, a cidade de Apucarana Vou passar aqui, no fundo, na verdade Não vou passar dentro, porque tem um contorno Aqui, que passa pela cidade do Marcos Flá Que é pertinho de onde eu moro 60 quilômetros, mais ou menos Tamo aí, ó Eita Aqui antes era uma pista simples, hein Era foda andar aqui Agora tá beleza, ó Contorno de Apucarana Cidade do Marcos Flá É Eita Vamos tirar a música aí Vamos embora Eita Deixando A cidade de Apucarana Do Marcos Flá Gente boa Galera Aí, ó Entrando na cidade De Califórnia É, aqui no Paraná Tem uma cidade Chamada Califórnia É, exatamente, ó Aqui no norte do Paraná Califórnia 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 Vou dar uma paradinha aqui que eu quero comprar uma grelha do tipo aqui na Califórnia. Compando uma grelha aqui, ó. Grelha do tipo, da hora, que tem bastante grelha aqui no local. Faz tempo que eu tô namorando esse negócio aqui. Isso aqui é bom, hein? Não é churrasco de gaúcho. Churrasco de paranaense paulista que é de grelha, né? Gaúcho é no espeto. Mas os gaúchos estão caindo. E aí, vim comprar a grelha na Califórnia, hein? É, quando perguntar pra mim, eu falo, ah, tem uma grelha da Califórnia lá em casa. Tá pensando o quê? Olha aí, ó, a cidadezinha da Califórnia, estado do Paraná. Garoto, eu vou pra Califórnia. É. Que coisa. Celular do meu trabalho, ele não para, é. Bem, 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 bem. Tempo todo, velho. É, doido. Sabatão de manhã. É. Conhecendo a Califórnia aí, ó. Ó, a Califórnia tem Poço Ipiranga aí, ó. Bem, quem tá pensando o quê? É. O movimento da cidade tá todo aqui, ó. E no centro aqui, ó. Na rodovia, corta a cidade de Califórnia. Meu Deus do céu. Trinta anos de pedágio, os caras não conseguiram arrumar isso aqui, hein. É uma vergonha esse estado do Paraná, que esse pedágio, ladrão. Hoje é o primeiro dia sem pedágio no Paraná. Venceu o contrato e os caras agora vão fazer nova concessão. Enquanto isso, tamo dando de graça, né. Só que manutenção também é em zero, né. Com certeza. Aí, ó. Já tamo chegando no final da cidade da Califórnia. Duro de passar aqui, hein. Aqui o povo é tranquilo. Tudo sem máscara. Fui na loja da tiazinha ali, tudo sem máscara. Comprei a grelha, a tiazinha sem máscara. Até fiquei, falei, fui eu de máscara. Né, depois, na hora de entrar na loja, coloquei máscara. Vi que a manhã tava sem máscara e acabei tirando também. Fazer o quê, né. É aí, ó. Vamos dar tchau pra Califórnia. Tchau, Califórnia. Daqui a uma semana a gente passa aí de volta. Passando agora por Mauá da Serra. Ó. Cidade aí, capital do milho. Pois é. E Mauá da Serra deixou os caras fazerem esse... Corta no meio da cidade praticamente. A estrada agora, né. E é novo isso aqui. E aí dividiu a cidade. É a coisa mais estranha do mundo. Olha aí, ó. Capital do milho, Mauá da Serra. Eu não sei como é que o prefeito da cidade deixou, cara. Tranho, né. Aqui é meio perigoso, né. Porque vai ter um pedestre aqui que... Que passa no meio da cidade, né. Eu acho que isso é um perigo do negócio. Cidade calma, tranquila. Olha aí, ó. Aqui. O comércio da cidade todo era aqui, pelo jeito, né. Olha aí a entradinha da cidade lá. Tem um padre lá. Qual o padre que é esse? Mauá da Serra. Cidade do Paraná. E já estamos saindo da cidade já, ó. Olha aqui, eu peguei a cidade inteira no vídeo, hein. Califórnia já é um pouquinho maiorzinho, parece, né. Não tenho certeza. Mas pelo menos parece. Aí. Vamos começar agora a descer a Serra do Cadeado. Só curva. Na descida da Serra, né. E aí os caras estão em obras. Cheio de cone aqui, vamos ver. Que aqui para os cones. Para porra nenhuma lá. Caramba, velho. Como é que o cara, pelo amor de Deus. Ficar atrás do caminhão aqui vai ser foda. E vamos para as curvas aí, ó. Da Serra do Cadeado. É bonito até, cara. Ó, vamos mostrar umas curvas para vocês aí, ó. Rumo à glória eterna. Rumo à glória eterna. Ei, verdão, hein. O que você não faz a gente fazer, hein. Meu Deus. Vamos embora. Olha a curva. Eita. E ali na frente tem um radar. Eita. Que curvita. Rapaz do céu. Opa, o radar. Vamos segurar, pião. Que tem radar de 60. E vamos passar devagarzinho o radar. Que agora não acelere. Vamos embora. Olha aí a serra. E a serra ainda, hein. Olha a curva. E agora... Essa até que não é tão... Tão forte, não. A outra ali é um pouquinho mais fechada, parece, hein. Vamos lá. Entra na curva, Carrito. Vamos embora. Eita. Estamos acabando na serra já, hein. Olha aí, ó. Paisagem bonita. E ver... A serra lá ao fundo, ó. Outra parte. Bonito. Acabou de descer. Acabou. E vamos subir de novo aí, ó. Eita. Ó. Serrona bonita aí, ó. E o caminhão entra na frente, meu. Puta que eu pariu. Foda. Ih, caralho. Parou, né. É o que eu tava temendo. É o que eu tava temendo aí, ó. Agora... Tá em obra aqui e tal. Putz. E demora ver esses bloqueios, hein. Tomara que não demore muito. Eita. Ainda bem que não demorou muito. Vamos que vamos. Passando agora por Portigueira. É. Existe um nome de cidade aqui no Paraná. Que chama Portigueira. Não cheguei na metade da viagem ainda, rapaziada. Tá difícil. Dá uma paradinha agora no Soledade. Que é uma... Uma parada que tem aqui perto, né. Entre Curitiba e Maringá. Curitiba e Londrina. Vamos lá. Uma glória eterna. Tirar um agro do velho. Comprar um energetico. Um ralvinho. Vamos em frente. Como eu não tomei um café, vou comer um negocinho de leve aí, né. Bão. Olha o lanchinho. Olha. Vamos comer, né. Voltando pro carro. Mas, para a verdade, Fê, né. O cara desatento é foda. Porque eu saí do carro e deixei o cartão no carro. Que é a chave do carro. Complicado, né. Aí eu corri. Mas deu tudo certo. Estamos passando em Ponta Grossa. Cidade de Ponta Grossa. Mais ou menos uns 100 quilômetros de Curitiba. Cidade próspera. É uma das maiores cidades do Paraná. E o cara do carro fazendo pra mim aqui. Né. E aí depois eu vou contar uma piadinha de Ponta Grossa. E de uma cidade que tem depois de Ponta Grossa. Que é Campo Largo. Mas primeiro eu vou passar em Campo Largo. E aí eu falo pra vocês a piadinha. Piadinha velha. Quem é mais velho conhece. Mas talvez os mais novos não conhecem ainda. Enquanto isso vamos passando aí por Ponta Grossa. Então a gente aqui contorna a cidade de Ponta Grossa. É. Cresceu bastante aqui já. Uma parte legal da estrada agora. É. Descida da Serra. Vai chegar em Curitiba. Aqui é estradinha perigosa. Muitos acidentes aconteceram aqui. Muitas mortes. Nessa curva em específico. Por ter esse radar. Porque uma vez eu lembro de um... De um ônibus cheio de... De jovens que estavam indo pro Oktoberfest. Caíram ali. Morreram mais de 40 jovens. Foi complicado. Mas é isso. Estrada. Olha como é que é. Por isso que tá todo mundo andando devagar aqui. E agora estamos em Campo Largo. É. Aí tem a historinha. Das moças de Campo Largo. É. Pois é. Campo Largo é a última cidade antes de chegar a Curitiba. Quando você está de... No caso de Maringá ou Londrina para Curitiba. Você vindo do estado de São Paulo para Curitiba também. Por dentro do Paraná é claro. E aí tem a historinha. Que as moças que moram em Campo Largo. Gostam de namorar os rapazes lá de Ponta Grossa. Ou seja. As moças de Campo Largo gostam de rapazes de Ponta Grossa. Para quem entendeu. Piada velha. Mas ainda é engraçada. É isso aí. Rumo à glória eterna aí galera. Rumo à glória eterna. Cheguei. Na capital paranaense. Estamos entrando na Curitiba. Capital ecológica. Cidade modelo. E o caralho. Daqui a pouco nós vamos assistir o jogo. Falta umas horinhas ainda. Mas porra mano. Que ansiedade viu. Que ansiedade. Olha só. Movimentar a entrada aqui. Que ansiedade. Que linda. E agora o radar aqui é 50 por hora. Antes era 60. Olha o cara fazendo caca ali. Eita. Endegade. Entrando shopping. Tudo seus prós e contra né. Olha a porra do trânsito. Da entrada da cidade. Olha pra PQP velho. Deu louco pra chegar em casa. E tem que ir. Essa entrada ruim aqui. Vamos ver. Vamos ver. Acostumado a chegar aqui só de noite. Quase de madrugada. Não tem movimento nenhum. Aí chega de dia. Esse transtorno todo aí ó. Mas vamos lá. Rumo a glória eterna. Vamos lá. 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 Olha o templo da Universal aí, ó. No lado direito. Enorme. Grande a parada, hein? Olha o tamanho do troço. Eita. Chegou. Estamos chegando. Chegou. Meu Deus. Rumo a glória. Eita. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá boa, hein? Tá boa, hein? Vamos lá.